As coisas que acontecem na cidade, na região, nos deixam indignados. Por quê? Ontem de manhã, uma mulher que estava caminhando, passou perto de uma obra, de uma construção, no meio da rua, e ela foi atacada em Apucarana. Olha as imagens. As câmeras de segurança mostram. Olha lá no alto do vídeo, ela vem, de repente, agarrada por um sujeito. Esse homem aí trabalha nessa construção, trabalha nesse empreendimento. Reparem que ela ainda dá uma cotovelada, ela consegue se soltar e sai correndo. Esse homem aí foi preso por importunação sexual, acusado de um operário, como eu disse, ele trabalha ali naquela obra, ele queria se aproveitar da situação. A mulher foi correndo para a delegacia, ela saiu direto daí, foi para a delegacia da mulher e acabou dizendo para os policiais que ela tinha sido vítima dessa importunação. Os policiais foram até lá, policiais civis, pegaram as imagens das câmeras de segurança primeiro, não falaram nada, umas câmeras que tem ali na frente dessa construção, investigaram e concluíram que o cara era um trabalhador que tinha ali. Claro que os policiais também se informaram com testemunhas ali próximas.